O terminal, é um trem que vai levar a gente para o terminal dentro do aeroporto de Frankfurt. Percebe que eu estou entendendo tanto com o que vocês estão falando. Mas é isso. Lembra um pouco, acho que é o aeroporto de Miami, né? É assim que a gente tem um zinho. Esse é o terminal que eu vou fazer policial mais tarde para Dublin, que não era lá naquela imigração que eu mostrei, é nessa daqui. Obrigado, gente. Chegamos. Continuamos. Tem umas áreas de descanso, assim, com umas cadeiras bem legais. Estou gostando. Meu Deus, não chega nunca. Estou com uma mala de 8 quilos, que já está pesando 16. Estou cansada.